Seja bem-vindo a mais um belo apartamento, totalmente mobiliado, decorado, localização nobre aqui na cidade de Capão da Canoa, de frente para a avenida Ubirajara, com uma bela vista para o mar e da serra. Vale a pena conferir, esse apartamento é diferenciado, não é um apartamento grande, mas ele é um apartamento bem decorado, bem luxuoso, que está também com uma condição bem fácil de adquirir. Dá uma olhada, vê se você vai curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações se você gostar desse vídeo. Então gente, são três ambientes aqui no living, sala de estar, jantar e cozinha. A nossa cozinha com churrasqueira e a sacada integrada aqui no living, fechada também. Depois eu vou mostrar ela aberta, tem uma linda vista aí para a avenida e uma vista parcial do mar e da serra. Aí está a nossa churrasqueira, que aqui no Rio Grande não pode faltar. Então, esse é o primeiro dormitório, um dormitório bem clássico, bem clean, fundo laranjinha nos fundos da parede. E é uma cama de casal com um guarda-roupa espelhado. Este é o nosso banheiro social, que serve de apoio para os dois dormitórios do meio. Então gente, esse é o segundo dormitório, duas camas de solteiro, cores branca, rebaixada em gesso também. Todo apartamento ali, a Zé, piso porcelanato, né. Esse aí é o armário também, igual aos outros espelhados. E essa então, gente, é a nossa suíte. Olha que legal que ficou esse papel de parede. Na verdade é um tecido de parede, branco e preto, com uns detalhes bem bacanas aí nessa suíte. Dá uma olhada aí. Acessando então o banheiro da suíte. Lembrando, gente, que esse belo apartamento encontra-se à venda, com uma condição especial de pagamento. E vale a pena conferir. Embaixo vou deixar mais detalhes. Ok? Tudo certo? Vale a pena, gente, vir dar uma olhada. O apartamento é na localização nobre aqui na nossa cidade. Então, gente, peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações. E deixo vocês com essas imagens finais da linda vista desse apartamento. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Amém.